O registro do casamento é algo fundamental e a escolha de um bom fotógrafo mais ainda, né Tiago? Sem dúvida, isso é importante ter muito critério na hora de escolher, para que o que sobra na verdade do casamento não venha a ser frustrante depois. O trabalho de fotografia em casamento, eu principalmente abordo de uma maneira muito artística, então a personalidade dos noivos influencia diretamente no resultado e em como vai ser abordado todo o trabalho. É possível criar um enredo para cada casamento, para que não fique muito igual tudo? Sim, isso sempre, isso é até importante de ressaltar. Cada evento é único, ainda que o roteiro e o script de certa forma sejam basicamente os mesmos, mas a maneira como você aborda, isso daí sempre que determina é o perfil do cliente. Tem cliente que é mais arrojado, tem cliente que é tradicional, cliente mais conservador, enfim, tudo isso é determinante e influencia no resultado. Quando você começa a fazer a seleção das fotos, você chama também o casal de noivos, você permite esse acesso a deles ou é um critério absolutamente técnico, teu e o casal não interfere? Eu faço uma pré-seleção das imagens, envio para eles, mas uma quantidade, muitas vezes três, quatro vezes acima do que eles contrataram, que vai para o álbum. E eles escolhem, depois eu dou uma opinada para direcionar um pouco, porque às vezes, como são marinheiros de primeira viagem, tendem a não saber direito os critérios para escolher, enfim. E aí sim, mando para eles, eles aprovando, eu entrego o serviço. Falando de tecnologia, ela facilitou muito a vida de todo mundo, você tira foto com máquina, com celular, mas isso também interfere um pouco no trabalho de vocês, porque qualquer um pode pensar que é possível sair fotografando. Como é que está essa relação hoje de mercado? Complicada, mas na verdade o profissional bem estabelecido e respeitado no mercado já não sofre tanto. Sofre quem está muito ali trabalhando, ainda que com equipamento profissional, trabalhando meio que na linha do amadorismo, não tendo critérios, não respeitando tanto o cliente, enfim. Essas pessoas sim sofrem tanto. O profissional em si já estabelecido, não, porque a pessoa sabe que o que determina em si, no resultado do trabalho, não é o equipamento que a pessoa usa. Hoje, qualquer um pode comprar uma câmera fotográfica de altíssima qualidade, mas isso não garante que ela vai fazer boas fotos, garante que as fotos saiam apenas. Como você já é um profissional consagrado, é melhor procurar o Tiago. Sem dúvida. Tchau. 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 Tchau.